Fala galera do canal, tudo bem com vocês aí? Pessoal, hoje a gente vai dar um passeio no lugar que chama Recanto Monsenhor Domingos É um antigo asilo São Luís, fica aqui em Caeté E eu quero que vocês conheçam esse lugar bem bonito com a gente Vamos lá! Pessoal, o Recanto Monsenhor Domingos fica próximo a Belo Horizonte Aproximadamente aí uns 45 quilômetros E você pega 381 sentido Vitória e entrou ali para Caeté Depois do trevo da serra vai estar a entrada à esquerda do Recanto Monsenhor Domingos Aqui pessoal é um local de bastante tranquilidade Quem gosta de vir descansar aqui, muita natureza Tem também uma pousada Que a pessoa pode se hospedar aqui e curtir mais tempo aí dessa natureza E é um lugar assim que está muito próximo de Belo Horizonte Fácil de quem mora aí na região vir visitar Quem é de fora também vale a pena vir E fica aí a dica A dica aí do nosso canal Viajar e Eternizar Quem quiser visitar aí, não precisa agendar Não paga para entrar Se a pessoa quiser ficar hospedada tem essa opção Trilhas ecológicas Passeio aí em meio à natureza Tem um restaurante grande aqui Tem também salão para poder fazer algum evento Se você tem uma empresa aí e quer fazer um evento para mais pessoas Tem aqui um auditório também Então vale muito a pena conhecer E vindo aqui também Vale a pena dar um pulinho lá na Serra da Pedade Que está próximo Eeeh Mavagão E aí galera Quem vem aqui no Recanto do Mons. Domingos É como se fosse uma fazendinha Tem cavalo, tem porcos Tem vaca leiteira E eles vendem os porcos aqui São para consumo A carne, né O porco é batido A carne é para consumo aqui Mas eles vendem também Então se você quiser comprar um porquinho Para matar no final do ano aí Só vim aqui Para quem está hospedado Pode usufruir aqui dessa piscina também E lá embaixo tem um salão de jogos O salão de jogos também é para quem é hóspede Ele tem ali totó, sinuca Tem uma área com churrasqueira também Então o hóspede que vem aqui e se hospeda Fique à vontade aí Pode usufruir dessas áreas E aí E aí Aí galera Já ficou aqui ainda O memorial Irmã benigna Que a gente não conseguiu conhecer hoje Teremos que voltar Teremos que voltar uma próxima vez Isso é isso pessoal Saindo aqui da No asilo No asilo São Luís Espaço Monsenhor Domingos Que hoje em dia Hoje em dia chama Recanto Monsenhor Domingos E a gente vai tentar subir lá na roda Na Serra da Pedade Mostrar o pôr do sol de lá para vocês Da última vez que a gente subiu lá Era fechado né E estavam cobrando a entrada Essa semana teve uma decisão aí Que mudou isso E aí a gente vai conferir se está mesmo Como é que está Como que vai ser O que acontece O Ministério Público entrou pelos meios aí e tal Porque a rodovia que sai aqui dessa MG E sobe até a Serra da Pedade Ela é uma rodovia Que quem Que quem é responsável por ela É o DENIT DR Desculpa, DR DR ou DENIT Um dos dois Mas enfim Eles entraram na justiça Porque eles não A Arquidiocese de Belo Horizonte Que é quem é responsável pela Serra da Pedade Não poderia estar cobrando Para acessar a serra E muito menos colocar um portão ali Na subida Que hoje em dia tem um portão Então essa decisão judicial aí É para que fosse Essa lei fosse cumprida Essa lei não né Essa medida fosse cumprida Imediatamente E foi o que eles fizeram Abriram Então está aberto A gente acredita que esteja aberto Aqui a gente está colocando apenas O que aconteceu A gente não quer Tomar partido nem para um lado Nem para o outro não Mas é um fato que aconteceu Muito recente Anteontem Hoje é o primeiro domingo aí Depois de um longo tempo Que está aberto Não está cobrando Para subir mais A gente pode subir Com o carro até lá em cima E a gente vai conferir A gente conseguiu Passar uma boa aqui Eu acredito que vai conseguir A gente vai filmar O ponto sol aí Para vocês Aqui É bem pertinho né Do asilo até aqui Aqui já está A entrada Que era onde a gente parava Primeiro Não está sendo parado mais Já passamos direto Na primeira E aí Bem ali em cima Também tem outro ponto Vamos ver O outro ponto Que ela está comentando É onde a gente parava Com o carro De um estacionamento grande E eles cobravam a taxa De se não me engano Dez reais Para subir na van Então tinha uma van Que levava a gente Até lá no topo da serra Então a gente pagava Pela taxa de visitação Que eu não lembro o valor Mas aí você tinha que pagar Mais esse translado Aí da van Aqui gente Era o outro lugar Na verdade A gente só podia vir De carro até ali né E aí daqui para cima A gente subia de van Da última vez Que a gente veio A gente podia Pagava Mas subia De carro Da penúltima na verdade Foi a que a gente fez O vídeo Foi a penúltima A gente já voltou aqui Depois disso E aí Já tinha que subir De van Inclusive galera Tem um vídeo Que a gente falou Sobre a serra da pedade Vou deixar no card Aqui em cima Para vocês Acessarem Beleza? E o pôr do sol Já está Uma área daqui Lugar maravilhoso Pessoal É gente Subimos É Igual a gente falou né A decisão Foi essa semana A gente não sabe Como é que vai ser aí Se vai continuar Ou se vão Entrar com Com certeza Aquidiocese Vai entrar com recursos Mas de qualquer maneira Cobrando Ou não cobrando Acho que cobrando Talvez até Fique mais bem cuidado Não sei né Mas cobrando Ou não cobrando É um lugar Que se você não conhece Tem que conhecer E se já conhece também Voltar Para poder Atualizar né Porque é muito lindo E fica a dica De não esquecerem De trazer blusa Mesmo que esteja Fazendo calor Porque Aqui é imprevisível Está fazendo um friozinho Gostoso Parece que até Parece até que Nós estamos na Europa Deve estar Menos 3 graus A gente está aqui em cima Perto A parte mais alta né Ali está A igreja Aqui atrás Tem um Tem um cruzeiro ali E o pôr do sol lá atrás Tá Desse jeito Gente Vê se não parece Uma pintura isso A gente não vai entrar Lá na igreja Para mostrar Porque está até Uma celebração agora Mas Mostraremos aqui O pôr do sol Que a gente ama Não? É isso aí E daqui dá para a gente ver O pôr do sol Na verdade Eu acho que o sol Já até se Ah não Só Vermelhão Uma hora Tem aqui A traça Essa cena Parece uma pintura A gente vira para cá Outro quadro Outro quadro Tem aqui Tja 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 É isso Pessoal, muito frio E a gente vai tomar um chocolate quente aqui agora Vamos ver se tem, né? Beleza? Aqui no alto tem uma lanchonete Salgados e Apigerante, café, água Só não tinha chocolate quente A ideia era tomar um chocolate quente Por causa do frio, só que não tinha Tinha acabado de acabar Aí a gente tomou um toddy quente Mentira, não estava quente Mas valeu a pena esse medo E aqui dentro está bem quentinho Bem diferente de lá fora Valeu demais Galera, com essa imagem aqui Linda e maravilhosa Do céu No alto aqui da Serra da Pedagem A gente vai encerrar o nosso vídeo de hoje Peço a vocês que se inscrevam no canal Compartilhem os nossos vídeos aí Curtam, comentem E até o próximo vídeo Valeu 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 Obrigado.